Amigo, começamos o meu vídeo canal, estamos aqui indo para a roça, agora já é mais de uma e meia da tarde, né? Quintura da pesca, como vocês estão vendo o sol ali pegando fogo, porque a quintura, né? Está demais. Estou indo agora trabalhar, estou obrigado a trabalhar diário. É sofrimento, na verdade. Assim, sofrimento, digo assim, trabalhar numa quintura dessa, né? Está acabando com a saúde da gente, mas a gente tem que trabalhar para poder sobreviver aqui. E outro tipo de serviço para dar renda de dinheiro não dá. Ainda mais eu que estou um pouco endividado no momento, ainda mais está chegando de pagar a pessoa do meu filho. E... Tem que trabalhar, né? Não penso no futuro dele, não quero que ele sofra o que eu sofro aqui trabalhando. Mas é assim mesmo. Se tu só Deus pertence, a gente tem que agradecer pelo que tem, queixar jamais. E sim, bora para a roça. Estão indo aqui na biscreta de pai. Estão indo aqui. Chegando aqui no pé de manga de meu tio. Passei ele na cadeira. O chão fica esperando ele para ter que parar mais tarde. A quintura já está de lá. Só aí começar mais tarde é mais ruim para mim ainda. Chegando aqui, né? Deixar a biscreta. Deixa aqui a ropes. A ropes. Biscreto de pai. Garrafa de água, né? A gente tem que cuidar da saúde. Beber um... Máximo de água para não estragar os rins aqui, né? Usar o que mais necessita de água em uma quintura dessa, né? Ajudei um pouco dozinho. Um pouco não. Muito, na verdade. Mas vamos trabalhar. Olha o tanto de carreira aqui. Tem mais de 30 carreiras de mamãe. Vamos trabalhar aqui. Não sei de que hora é que meu tio vai chegar aí, ó. Me lascar sozinho aqui, mas... Agora vai dar vontade de beber um pouco de água aí. Pera aí para usar o vídeo. E já volto agora. Voltemos. Estão aqui na roça. Começando agora, né? Acabar até as 5 horas da tarde. Terá o dia e ganhar 50 conto. Ô, vida. Maravilhosa. Deus nosso. Nosso Deus maravilhoso. Nos Deus, né? Acabar aqui tem uma maneira de sobreviver. Isso aqui é muito difícil de emprego. Ainda mais numa pandemia dessa. Muito complicado o serviço. Acha, né? Na época dessa. Me chamava para trabalhar ali no... Não tomar de novo, mas... Estão batendo, veneno demais. Eu não estou querendo acabar com meus dias de vida. Porque estou novo para morrer. Não quero morrer nem. Eu tenho um pouco... Deixar o que eu estou falando. Mas... A gente tem que pensar na saúde. Se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar, né? E... Deus diz assim... Faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Mas o próximo... Ninguém sabe como é o... Nosso vizinho, né? Se preocupa com a gente. Tem gente que chama a gente para trabalhar, mas não está nem... Se o sol vai ser quente ou frio... Ele trabalha. Pode estar igual uma lavareda de fogo. Mas ele quer que trabalhe. Então, eu sei que a gente tem que trabalhar, né? Não está que é cidadão mesmo. Trabalhar. E agradecer todo dia pelo... Pouco que a gente conquista. Mas é assim. Pessoal, vocês da cidade que não conhecem o mamão, isso aqui... É o que faz o óleo de cabelo, né? Óleo de rícino. Tem isso aqui. A matéria-prima que faz esse óleo de cabelo, né? O condicionador tem óleo de mamão, né? Para amaciar, hidratar os fios capilares. Cabelo de... Quem gosta nem de se cuidar. Sabe que é feito disso. A gente do interior... Sabe porque a gente já trabalha com isso, né? A gente trabalha e vende. Isso aqui vai para fora, né? Para as grandes cidades, grandes capitais. Aqui está... Já tem dois anos essa roça. De plantada. E a seca estragou muito, né? Porque aqui a chuva é só de novembro de ano. Espero que tenha muito chuva esse ano. Então, família. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deem muito like. Compartilhe com os amigos, a família. E bora conhecer a vida do Ted. Que ele é um trabalhador nessa e sonhador. Sonho de dar uma vida melhor para a família dele, né? Ou seja, eu sonho de dar uma vida melhor para a minha família. E sustentar meus pais. Meus pais, né? Que meu pai tem problema no coração. Trabalho para sustentar ele, minha mãe. E minha esposa, né? Que eu casei já tem mais de um ano. E ainda pago a pensão do meu filho. E é assim mesmo. Fico todos com Deus. E sempre agradeço pelo que vocês têm. Mesmo que seja pouco ou muito, agradeça. E nunca queixe de nada. É nóis.